para as eleições de outubro. Exatamente, então quem quiser garantir a participação e votar nas eleições desse ano precisa se apressar, porque o prazo para fazer o título e para regularizar o documento é dia 4, quarta-feira dessa semana. Por isso, o Fórum Eleitoral aqui de Cascavel tem esse horário estendido durante essa semana. Já começou hoje, das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde, de hoje até quarta-feira, para atender a todo esse público que deseja, então, fazer o primeiro título ou regularizar as pendências. Mas quem quiser a comodidade e não quiser nem sair de casa para fazer isso também é possível. É só acessar o site do Fórum Eleitoral, porque todas essas informações, o primeiro título e também a regularização pode ser feita de forma online. A gente esteve no Fórum hoje de manhã e conversou com o responsável pelo local que deu mais detalhes para a gente de como deve funcionar esse atendimento. Vamos ver. Bem, o atendimento nesses dias que antecede o final do prazo, segunda, terça e quarta, foi estendido das 9 até as 18 horas. Até a semana passada, o atendimento era das 12 às 18. Então, hoje de manhã nós já atendemos mais de 100 pessoas, o atendimento está fluindo bem e o eleitor não está aguardando muito tempo. A tendência é que a partir da tarde, amanhã e quarta-feira a espera aumente, então o eleitor deve vir com bastante paciência. O objetivo desse horário estendido, dessa mudança, é qual? O objetivo é que todos tenham a oportunidade de regularizar sua situação eleitoral. Transferência de título de eleitor, alistamento para quem ainda não tem o título e revisão para quem está com o título cancelado ou quer mudar o nome ou quer mudar o local de votação. A revisão é para quem deseja regularizar o título cancelado e para alterar dados pessoais. E para vir até aqui, então, é só vir? Precisa fazer um agendamento prévio? Que tipo de documento tem que trazer? Nós não temos agendamento nesse período. O eleitor, principalmente, para transferência, ele tem que trazer um comprovante de residência emitido há mais de três meses e há menos de um ano. Então é bom trazer um comprovante de residência em nome próprio, ou do pai ou da mãe, emitido lá em novembro ou dezembro de 2021. Horário diferenciado, então, para atender as pessoas que vão procurar o Fórum Eleitoral para poder exercer seu direito de cidadão, que é votar nas eleições de outubro. No meio de 41, o recadinho para você agora é da Super Gás Brás, que sabe que para tudo é preciso energia. É ela que alimenta as nossas vontades, que cresce as cidades, que move...